E aí galera, estou aqui de novo, beleza? Hoje vamos jogar Bindin of Saki Habit. Esse jogo não é muito jogado pra muitas pessoas, mas é bem divertido de gravar. Então vamos ver os comandos aqui. Vamos mover o WSD, atacar. Esses comandos não sei muito usar. Tá, vamos pra lá. Aqui já tem esses mobs meio bugados. Que isso cara, não sei o que é esse coração. Eu sou muito noob nesse jogo, já joguei duas vezes. Essa é a segunda vez que eu estou jogando. Vamos jogar aqui em cima, aqui tem zumbis. Ah meu Deus, cara, esses zumbis são muito difíceis. E também tem alguns negócios aqui, essas pedras, que não é muito legal aqui dentro, né? Vamos sair daqui. Ah meu Deus, tem essas moscas. Vamos matar aqueles bichos lá, que não sei o que é. Esse jogo é muito sangrento também, cara. Dois caras. Mas bom aqui em cima, o maior jeito de matar ele é ficar afastado desses bichos aqui. Mas cara, esses caras explodindo é muito estranho. Tem aqui, lá tem um baú, aqui eu tenho um baú inacessável. Tem uma chave. Será que é que eu posso vir, né? Que eu usei a chave. O que é a loja? Cara, que isso? Meu Deus, cara. Mas que negócio mais estranho. Será que eu tenho que apagar essas fogueiras? Vou sair daqui. Aqui, cara. Eu tenho que vir pra cá. O que tem aqui, cara? Que isso? Aqui. Thunder Times, HP Up. Nossa, cara. Ganhei um status muito bom aqui, hein? Mas que ali agora. Tem que construir esses negócios que não são muito legais. Aqui tem um coração. Aqui é pra recuperar a vida. Que cara, então vamos pra cá. Aqui tem nada, né? Aqui tem um coração lá. Então vamos pra cima aqui. Tá, como que eu uso essas bombas? Não sei muito bem jogar esse jogo. Apertar todos os botões que tem. Ai, meu Deus. É, parei a música esse botão. Ah, cara. Só pra relar. Pra construir essas pedras. Deus, como que eu não soube disso? Nossa, levei dano pra ir por cima. Aqui também tem esse baú. Tem que pegar aquela chave. Cara, como que eu não soube disso, velho? Tem muitas moedas. Uma bomba. E o que que tem aqui? Nada. Cara, me dá medo aquela sala. Aqui. O que tem aqui mesmo? Cara, tem alguma porta? Não, aqui não tem nada. Vamos vir pra cá, então. Ah, aqui tem um coração aqui pra recuperar a minha vida. Pronto, vamos voltar. Esse vantor tá um pouco chato, não. Se eu achar pela edição do vídeo um pouco mais ruim ou um pouco melhor, eu mudo. Estou vendo essas coisas aqui que não são muito legais. Não são nada legais. E só basta a bolsinha e achei uma chave secreta. Aqui. Deixa eu ver o que tem a mais. Ó, tem uma moedinha. É, dinheiro é sempre bom. Aqui tem outro coração. Se eu quiser ensinar a minha vida, é só eu vim pra cá. Pronto, cara. Os caras, esse jogo dá medo, né? Um pouco... Dos coisas ruins, né? Tem outra loja. Cara, tudo isso daqui é de graça. Ah, liberou um personagem. Muito bom. É, morri. É, gente. Eu morri. Gente, vamos tentar de novo aqui. Vai restart. Vai de novo. Tudo de novo. O que tem aqui? Aqui também tem essa... Aqui tem nada. Eu sou... Aqui. Aqui tem um baú. Eu acho que tem que matar aqui todos esses bichos aqui. Ai, que bicho tá... Tá preso. É, mas mesmo aí. Passa por lá. Aqui. O que tem aqui? Tem um ferro. Uma barrada de ferro. Cara, o que eu sei que fiz com você? Nossa. Esse carinha é burro. Aqui tem nada. Aqui tem... Nossa, tem muitos bichos. Tem essa aranha, essa autoestrana. Com uma cabeça estranha. Aqui. Tenta matar esse bicho aqui. Meu Deus. Oh, meu Deus. Aqui. Vai matar esse bicho. Vai agora vir. Vem, 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 bicho. Vem, bichinho. Vem, bichinho. Vem, bichinho. Que matei. Que isso? Esse tique. Agora é colocar outro negócio na sua cabeça. É muita inteligência por... Meu Deus. Cara, isso aqui tem um montão de abelhas. Estão fazendo... Oh, meu Deus. Eu consigo matar. Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Eu consigo. Matei. Aqui, cara. Aqui deve ser a loja, né? Não é não. Que isso, cara? Mas é que só tem duas... Abelhas. Lá tem uma corda. Cara, lá tem uma... Sala do boss. E saque contra um... Coisa gigante. Muito ruim. Cara, esse bicho é muito estranho. Esse bicho... Nossa, como que eu desvi... Eu sou muito badass. Ai, meu Deus. Eu dei da... Esses dash. Consigo matar os boss. Ai, tá cansado. Vai, aproveita para matar ele. Mata, mata. E tá... Ai, meu Deus. Ai, ele tá invocando... Eu desviei de novo. Devei... Também levei mais dano. Cara, esse jogo é muito... Os criadores desse jogo têm um problema. Que... Que vai, mata, mata. Ele vai dar um dash. Acho que ele vai dar o dash. Ele vai dar o dash. Ele vai dar o dash. Não, se eu ficar mexendo em volta dele... Cara, ele soltou o negócio também. Não é muito legal. Morri. Nossa, cara. Olha a vida dele, cara. Nossa. Gente, então esse é o vídeo. Isaac Habit. Um vídeo bem curto. Talvez eu faça a segunda parte. Espero que tenha gostado desse lindo vídeo. Então, adeus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.